O que você tem que falar aí, Márcio? Nada! Nada? Nada! Só isso mesmo, só isso! Mas tava na média que você tava pensando em fazer? Tava! Fala aí, galera! Bem, monstro! Vídeo novo se iniciando! Tô aqui, junto com o Marco, né? Da calistenia! Vim trombar com ele aqui! Nós tava conversando, galera, como vocês viram aí no último vídeo, né? Nós tava lá com os caras lá do... Como é que é? Freestyle, né? Street workout e tudo mais! Eu falei que eu ia levar o Marco lá pra conhecer, né? A galera! Top demais! Só que acabou não dando porque hoje é dizendo eles que não treina! Dizendo que eles usam hoje pra descansar e amanhã que eles praticam lá, né? Juntam a galera e tudo mais! É! Mas eu falei aqui, comentei pra gente ir amanhã lá! Vamos desistir, não! Vamos juntar! Pois é! Se der certo, amanhã vai colar lá, entendeu? O Marco vai vir lá! Porque você não pratica muito aquele treino lá, né? Que as pessoas fazem, né? Freestyle eu não sou! Eu não mando muito! Até mesmo porque eu não conheço pessoas que treinam dessa forma! Aqui na pracinha pra estar treinando com você, né? E tudo mais! É! Fica certo, né? Pra se lesionar! O cara mesmo lá quebrou o braço, vocês mesmeram! Então... É! Não é brincadeira não! Você tem que praticar, né? Bastante tempo! Tem que ter uma pessoa aí pra te ajudar! Se não tiver, eu não indico ir sozinho assim na fora, não! Pois é, galera! Nós estamos aqui na pracinha, entendeu? Eu vou estar fazendo um treino aqui com o Marco! Eu tinha chamado ele pra fazer um treino de bíceps! Entendeu? Só que as variações são poucas, né? Praticamente pra bíceps, né? Agora a ideia é que a gente tá um pouco em dúvida do que a gente vai passar, mas vamos passar um treino leve de bíceps aqui pra quem tá começando, né? É bom indicar isso porque acho que a maioria do pessoal do seu canal, né? Tá começando ainda, tá se interessando agora por calistenia! Vamos pegar um pouco leve e é bom isso! Pois é, e é isso aí, galera! Pois é, mas eu, assim, eu vim com ideia, galera, pra vir aqui, porque eu sempre tava com essa dúvida na cabeça! Eu não sei se o Marco aqui, ele vai aceitar, entendeu? Mas eu queria trazer um desafio aqui pro Marco! Você tá de boa, né, Marco? Vamos ver aí! Entendeu? Qual o desafio! Não, é que na verdade eu queria ver quantos de Muscle Open ele consegue fazer sem parar! Entendeu? Aí eu queria te passar esse desafio aqui agora pra poder gravar você e ver quantos que você consegue fazer! Você descansa, aí você manda! Pode ser! Entendeu? Do seu jeito! Pode ser, então? Pode ser! Pois é, galera, então esse vídeo aí, entendeu? É praticamente isso, eu tava com essa ideia na cabeça! Tava achando que ele não ia aceitar, porque muitas vezes quando eu falo desafio aqui, o Marco já fica assim, pô, desafio, desafio, né não? Mas vai ser o máximo de Muscle Up que ele aqui vai conseguir fazer, o Marco, entendeu? Como vocês viram também no vídeo que eu fui lá, eu não tava conseguindo fazer o Muscle Up, entendeu? O Ricardo da Calistenia lá também, o Ricardo da Calistenia, sabe? Ele falou também que eu tava jogando as pernas muito pra cima e não tava aproximando o peito, né? Esse era um erro, eu tava só levantando e as pernas minhas tá subindo mais do que o peito, eu tava aproximando, sabe? Sim! Entendeu? Eu vou tentar fazer um aqui, entendeu? O Marco aqui, ele vai me dar umas dicas de como é que eu tô fazendo, entendeu? O que que eu posso consertar pra melhorar isso, entendeu? O que é foda, velho? É aquele momento que você acha que consegue fazer o Muscle Up, mas na verdade não consegue. Eu acho que isso é prática, né, velho? Você tem que ir praticando, praticando. É constante, é constante. É igual o Ricardo mesmo falou no vídeo dele, que eu tava vendo, que ele falou assim, que treino de calistenia tem que ser constante. Você fica um dia sem treinar, já deu uma decaída já no rendimento. Você fica um tempo assim, um dia. Largar o movimento, quer dizer assim, largar o movimento. Você já perde resistência nele, aí... Já era. Já. Esse aí, vamos lá, vou tentar fazer. Beleza. Travou um pouco. Olha, de primeira pro curso foi no peito, foi certo? Foi no peito. Foi. Então tá. Tô um pouco fadigado, galera. Agora eu vou tentar mais uma vez, né, porque quando você vai ficando fadigado, você começa a usar o Muscle, né, fazendo de jeito errado. Olha, a pessoa tá travada, né, tá? Tenta mandar o seguinte, você tem que mandar teste, já manda o seguinte, você tem que mandar o seguinte, sai. Vai, vai. Nossa! Olha, já tem um tempo, já que eu tava tentando fazer isso, sabe? O problema é que eu tenho que trabalhar a descida primeiro, né? Controlar bastante a descida, pra poder já descer, como é que é? Naquele balanço, né? Sim. Descer no balanço... Porque há um músico que você trabalha na descida, pra você poder voltar e subir de novo. Há um certo complexo nisso. Pois é, não, eu não tenho muito esse controle. Eu acho que eu vou descer já no balanço pra voltar, mas não é fácil. Obrigado, faz aí. Não, faz aí não. Ele tá descansando, galera, pra passar o desafio aí, né? Você já fez quantas, já? Tipo assim... Da última vez que eu mandei, foi 13. 13, né, em seguida, o Muscle Up. Sim, agora eu tenho que pensar de novo. É o seu forte, o Muscle Up? Agora tá sendo. Tá sendo, você tá praticando ele, né? Eu trabalho muito na explosão agora. Pois é, mas é isso aí, galera. Vai acompanhando aí, vamos ver quanto é o Muscle Up que ele consegue fazer. Vamos ver hoje. Entendeu? Acompanha. Acompanha. Quase foi 13, galera. Quase foi 13. Não saiu da média que ele tinha falado de 13 repetição. O que você tem que falar aí, Marcos? Nada. Nada? Nada. Só isso mesmo. Mas tava na média que você tava pensando em fazer? Tava. Na última você falou, o máximo já foi 13, né? Essa foi 12 e meio, né? Quase 13, né? Acho que foi, nem contei muito. Pois é, galera. Eu não consigo fazer mais do que um, então não consigo entender, sabe? Como é que é fazer mais de 10, entendeu? Muscle Up em seguida. Mas essa ainda, eu vou tá praticando ainda de tentar fazer mais, sei lá, mais de um em seguida. Entendeu? Suou? Caraca, filho. Olha que o tempo tá fresco, galera. Olha lá, ó. Arco-íris lá. Entendeu? Você viu lá? Ficou top demais, né, galera? Começou a chover. Olha a grama, o jeito que tá top, velho. Isso é louco, tio. Ó, aqui é um lugar bom, ó, pra filmar. Fica bem clarinho. Pois é, galera. Como vocês viram no último vídeo, eu vi um cara lá treinando, eu creio que o Marco também viu. Você viu o cara lá, quando ele tava treinando, ele fez o Muscle Up com o braço virado? Você já fez assim, já? Nunca tentei. Nunca tentou, né? Nunca tentou. Como é que é a complexidade pra fazer esse bagulho, hein? É, eu tenho um processo de um. Os antebraços dele, né? Porque ainda tem uma função monstra no antebraço dele. Porque, tipo assim, eu vi... Eu vi o cara virando o braço assim, e fazendo... Nossa, e outra. Olha, até pra poder manter aqui, assim, né, velho? É, algo bem complexo. Nossa, velho, você é louco. Olhando, você dá aquela sensação, assim, que é fácil. Mas na hora que você vai... Você cruzou só, cruzou. Nossa, velho, você é louco. O cara sobe pra cima. Você é louco. Foda demais. Mas é isso aí, galera. Entendeu? Eu fiz aqui um treino mais um marco aqui. Entendeu? Nós fez o máximo de... Nós não, né? Ele fez o máximo de... Nossa, você também tá mandando um monte aqui. Tá mandando um monte aqui. Tô praticando mais, tentando fazer. Entendeu? Esse dia aí eu dei uma parada nos treinos. Deu uma desfocada, entendeu? Eu tô ficando muito pesado. Por isso que às vezes eu não tava conseguindo fazer. Ainda mais que eu não tava desaquecido, né? E tudo mais. Entendeu? Mas esse aí foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Entendeu? Provavelmente eu vou estar trazendo outro vídeo aí com o Marco, que vai ser um treino. Entendeu? Tava com a ideia de trazer um treino de bíceps com ele. Só que a variação de treino que tá complicado. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Vai acompanhando o próximo vídeo. Não vou dar muito spoiler aqui. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.